Ele é Deus Ele é Deus e faz como quer O impossível só Ele pode fazer Quando promete é Deus para honrar O homem muda, mas Deus não mudará Fiel e amoroso é o nosso Deus Que faz mudanças e cumpre as promessas para os servos seus Ele vai mudar a sua vida Vai sarar as suas feridas Vai fazer tudo diferente pra você Vai tocar, fazer a diferença Te ungir, te encher de essência Só Deus pode fazer este mover Ele abre a porta pra você passar Pois o Seu nome é poderoso Ele é Deus Jeová Quem poderá resistir ao Seu poder Então não tem mais Pois Ele entra neste barco com você Ele é o Todo-Poderoso Você pode crer É só ter fé E esperar o milagre acontecer Ele vai mudar a sua vida Vai sarar as suas feridas Vai fazer tudo diferente pra você Vai tocar, fazer a diferença Te ungir, te encher de essência Só Deus pode fazer este mover Ele é Deus E não mudará Ele é fiel E sua vida Ele vai transformar Se passares no deserto Ele faz florescer Se passares pelo vento Ele faz acalmar Confia no Senhor Ele é um Deus de amor Uma nova história Ele escreve Ele escreve Basta você acreditar Ele vai mudar Ele vai mudar A sua vida Vai sarar as suas feridas Vai fazer tudo diferente pra você Vai tocar, fazer a diferença Te ungir, te encher de essência Só Deus pode fazer este mover Só Deus pode fazer este mover Só Deus pode fazer este mover É... 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 Olha, irmão Se as lutas impedem o seu caminhar E as lágrimas insistem em molhar o seu rosto Meu irmão, se as palavras machucarem o seu coração Em meio a dor, você já não tem forças para lutar Eu tenho uma palavra pra te dizer Jesus Cristo tem força e poder Pra te levantar, pra te exaltar e te dar vitória Eu sei que não é fácil caminhar Sei também que é difícil suportar Mas quando Deus estende as mãos, é pra te dar vitória Levante a cabeça e as mãos pra o céu Que Deus envia anjos para te ajudar Se é enfermidade, Ele tem a cura Se te humilharam, Ele vai te exaltar Se você está triste, Ele vai te alegrar Foi pra isso que na cruz Jesus rasgou o véu Pra que você tivesse acesso ao Deus do céu Pra que você tivesse acesso ao Deus do céu Eu tenho uma palavra pra te dizer Eu tenho uma palavra pra te dizer Jesus Cristo tem força e poder Pra te levantar, pra te exaltar e te dar vitória Eu sei que não é fácil caminhar Sei também que é difícil suportar Mas quando Deus estende as mãos, é pra te dar vitória Levante a cabeça e as mãos pra te dar vitória Levante a cabeça e as mãos pra o céu Que Deus envia anjos para te ajudar Se é enfermidade, Ele tem a cura Se te humilharam, Ele vai te exaltar Se você está triste, Ele vai te alegrar Foi pra isso que na cruz Jesus rasgou o véu Pra que você tivesse acesso ao Deus do céu Pra que você tivesse acesso ao Deus do céu Levante a cabeça e as mãos pra o céu Que Deus envia anjos para te ajudar Se é enfermidade, Ele tem a cura Se te humilharam, Ele vai te exaltar Se você está triste, Ele vai te alegrar Foi pra isso que na cruz Jesus resolveu Pra que você tivesse acesso ao Deus do céu Pra que você tivesse acesso ao Deus do céu Se você tivesse acesso ao Deus do céu Eu quero te adorar, Senhor Eu quero te exaltar com o meu louvor Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Ó Deus de amor O Espírito Santo é lindo Tem me ensinado a cada dia A te adorar com o amor Porque eu não sabia Te conhecendo meu Senhor Cresceu em mim um grande fervor Que até este dia Eu não conhecia Eu não conhecia Aprendi a te amar, Senhor E quero te adorar Em meio às provas Te dá o meu perfeito louvor Eu quero te adorar, Senhor Eu quero te exaltar com o meu louvor Minha alma anseia por ti Ó Deus de amor Eu quero te adorar, Senhor 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 Deus te primeiro, genuíno é o seu amor Eu quero me envolver, Senhor, no seu espírito de amor Minha alma almeja por ti, ó Deus de amor Pra sempre vou te amar, Senhor, pois provar-te na cruz, seu amor Tu és minha vida, pra sempre te darei meu louvor Eu quero te adorar, Senhor, eu quero te exaltar com o meu louvor Minha alma almeja por ti, ó Deus de amor Eu quero te adorar, Senhor, eu quero te alegrar com o meu louvor Minha alma almeja por ti, ó Deus de amor Eu quero te adorar, Senhor, eu quero te exaltar com o meu louvor Minha alma almeja por ti, ó Deus de amor Eu quero te adorar, Senhor, eu quero te alegrar com o meu louvor Minha alma almeja por ti, ó Deus de amor Minha alma tem sede de ti, ó Deus de amor Minha alma almeja por ti, ó Deus de amor Meu Irmão Deus guerreia por você Irmão, há um Deus de mistério Aqui neste lugar Em suas mãos há uma espada de fogo Que corta pra lá e pra cá Se você entrou enfermo Ele hoje vai te curar Se você é um vaso de unção Deus guerreia por você, ó meu irmão Se você é um vaso de unção Deus guerreia por você, ó meu irmão Deus guerreia por você, ó meu irmão Hoje ele tem em suas mãos um vaso cheio de unção Dentro dele tem renovo, dentro dele tem poder Cura e libertação, pronta pra você Deus guerreia por você, ó meu irmão Hoje ele tem em suas mãos um vaso cheio de unção Dentro dele tem renovo, dentro dele tem poder Cura e libertação, pronta pra você Irmão, esse Deus de mistério Derrama, cura, derrama, renovo Pega o crente cheio de unção Pega o crente cheio de unção Passeia com ele no meio do fogo Se você quer receber benção Fogo, renova e unção Vai dando glória e aleluia Deus guerreia por você, ó meu irmão Vai dando glória e aleluia Deus guerreia por você, ó meu irmão Deus guerreia por você, ó meu irmão Hoje ele tem em suas mãos um vaso cheio de unção Dentro dele tem renovo, dentro dele tem poder Cura e libertação, pronta pra você Deus guerreia por você, ó meu irmão Hoje ele tem em suas mãos um vaso cheio de unção Dentro dele tem renovo, dentro dele tem poder Cura e libertação, pronta pra você Abra a boca e dê glória Abra a boca e dê glória Abra a boca e dê glória Pra receber sua vitória Abra a boca e dê glória Abra a boca e dê glória Abra a boca e dê glória Pra receber sua vitória Deus guerreia por você, ó meu irmão Pois ele tem em suas mãos um vaso cheio de unção Dentro dele tem renovo, dentro dele tem poder Cura e libertação, pronta pra você Deus guerreia por você, ó meu irmão Pois ele tem em suas mãos um vaso cheio de unção Dentro dele tem renovo, dentro dele tem poder Cura e libertação, pronta pra você Dentro dele tem renovo, dentro dele tem poder Cura e libertação, pronta pra você Dentro dele tem renovo, dentro dele tem poder Cura e libertação, pronta pra você Dentro dele tem renovo, dentro dele tem poder Cura e libertação, pronta pra você Ele vai bater na sua porta Abre o coração pra ele entrar Ele vai entrar na sua casa E vai fazer morada no seu lar Ele vai sarar suas feridas Ele vai te dar uma nova vida Vai entrar e libertar os teus filhos O teu casamento vai restaurar Nosso Deus é forte e tem todo o poder Quando Ele ordena tem que acontecer O inimigo tem que recuar Porque nossa família está nas mãos de Jeová Nosso Deus é forte e tem todo o poder Quando Ele ordena tem que acontecer O inimigo tem que recuar Porque nossa família está nas mãos de Jeová A sua família é uma benção de Deus O seu casamento está nas mãos de Deus A sua vida é de Deus A sua vida é de Deus E tem todo o poder Quando Ele ordena tem que acontecer O inimigo tem que recuar Porque nossa família está nas mãos de Jeová Confia no Senhor Fiquei em comunhão Segue em comunhão Segue em comunhão Segue o seu caminho em adoração Pois grandes coisas Deus vai fazer Maravilha no seu lar vai acontecer Porque nosso Deus é família Nosso Deus é forte e tem todo o poder Quando Ele ordena tem que acontecer O inimigo tem que recuar Porque nossa família está nas mãos de Jeová Nosso Deus é forte e tem todo o poder Quando Ele ordena tem que acontecer O inimigo tem que recuar Porque nossa família está nas mãos de Jeová Ele vai restaurar, Ele vai libertar Ele vai te curar, vai te dar livramento Porque Jesus tem poder Ele vai restaurar, Ele vai libertar Ele vai te curar, vai te dar livramento Porque Jesus tem poder Porque Jesus tem poder Porque Jesus tem poder Vai acontecer Vai acontecer Vai anticipate Em nome de Jesus o milagre vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Em nome de Jesus o milagre vai acontecer Irmão, se um dia você chorou Por viver num mundo de sofrimento e dor Hoje você é mais que abençoado Segura e abenço, irmão, o anjo está aí do seu lado Veja o que Deus pode fazer O mudo faz falar e o aleijado faz andar O cego lhes devolve a visão Cura o enfermo e lhes dá libertação Vai acontecer, vai acontecer Em nome de Jesus o milagre vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer Em nome de Jesus o milagre vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer Em nome de Jesus o milagre vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer Em nome de Jesus o milagre vai acontecer Olha, este Deus tem poder É um Deus de vitória, Ele luta por você Ele segura em sua mão Abra seu coração, o milagre vai acontecer Irmão, se prepare para receber Cante o hino da vitória Que Deus hoje vai te encher Ele quebrante e enche de unção Pra pisar no diabo e fechar a boca do leão Vai acontecer, vai acontecer Em nome de Jesus o milagre vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer Em nome de Jesus o milagre vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer Em nome de Jesus o milagre vai acontecer Já aconteceu, já aconteceu Em nome de Jesus o milagre já aconteceu Em nome de Jesus o milagre já aconteceu Já aconteceu, já aconteceu Em nome de Jesus o milagre já aconteceu Não, não chores mais Jesus Cristo não quer te ver sofrendo Tanto assim, meu irmão Vem, me dê a mão Vamos juntos ao encontro do Deus vivo Ele tem a solução para ti Não foi pra isso que Ele deu Sua própria vida Aquela cruz não foi mão Ele peleja pelos seus problemas Conhece as fraquezas do seu coração Jesus quer te ajudar Jesus quer te guiar Seu caminho é perfeito Hoje pagou um alto preço Lá naquela cruz Lhe deu a salvação Lhe concedeu a vitória E te chamou de campeão Meu irmão Não foi pra isso que Ele deu Sua própria vida Aquela cruz não foi mão Ele peleja pelos seus problemas Mas conhece as fraquezas do seu coração Jesus quer te vir a salvação Jesus quer te ajudar Jesus quer te ajudar Jesus quer te guiar Jesus quer te ajudar Jesus quer te guiar Seu caminho é perfeito, pois te pagou um alto preço Ali naquela cruz, te deu a salvação Me concedeu a vitória e te chamou de campeão Meu irmão Jesus quer te ajudar Jesus quer te guiar 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 Jesus quer te ajudar Quem é o homem que apareceu Pra Moisés lá no monte Sinai E pra ele a saça se acendeu E lhe disse, herdarás a terra de seus pais E Moisés a saça se prostrou Fez silêncio ao ouvir falar Voltarás de novo a faraó E lhe dirás, liberte o povo de meu pai Mas faraó se endureceu Pois não conhecia o poder de Deus E levantando o faraó falou Moisés, o meu Deus é mais forte que o seu E foi aí que o Deus de Moisés Fogo mandou do céu Então chorando o faraó falou Moisés, libertai o povo de Israel Deus fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar E do outro lado o deserto atravessou Uma nuvem de glória desmandou Pois a saça no Sinai queimou Se você quiser atravessar O caminho no meio do mar Então adore ao Deus de Israel Ao Deus de Israel Mas faraó se endureceu Pois não conhecia o poder de Deus E levantando o faraó falou Moisés, o meu Deus é mais forte que o seu E foi aí que o Deus de Moisés Fogo mandou do céu Então chorando o faraó falou Moisés, libertai o povo de Israel Deus fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar E do outro lado o deserto atravessou Uma nuvem de glória Deus mandou Pois a saça no Sinai queimou Pois a saça no Sinai queimou Se você quiser atravessar O caminho no meio do mar Então adore ao Deus de Israel Ao Deus de Israel Adore, 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 adore ao Deus de Israel É o Deus de Israel Adore, 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 adore ao Deus de Israel Só Ele é Deus É o Deus A CIDADE NO BRASIL 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 ESPERO EM TI A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL